Muito se fala em relação à segurança do processo eleitoral, se é ou não é confiável. Você sabia que, inclusive, profissionais, especialistas estrangeiros, vieram de outros países e acompanharam as votações durante o primeiro turno? A gente tem a reportagem que você vê agora aqui, no JAI 23. Joga na tela. A missão de observação eleitoral concluiu que o processo eletrônico de votação no Brasil é seguro, confiável e segue os preceitos legais e requisitos internacionais. Destacou também a possibilidade dada aos eleitores com deficiência de votar em sessões especiais. A missão de observação eleitoral da rede dos órgãos de justiça e administração eleitoral da comunidade de países de língua portuguesa sublinha a forma pacífica e ordeira como decorreram as operações e a observância generalizada dos procedimentos legais e, por esse facto, felicita o povo brasileiro e, em especial, as autoridades, instituições e cidadãos com intervenção no processo. A União Interamericana de Organismos Eleitorais também emitiu um parecer no mesmo sentido. De acordo com os observadores internacionais, o processo brasileiro já está consolidado, passa por auditoria rigorosa e conta com comissão de transparência confiável. As urnas eletrônicas funcionam para o que estão pensadas e fazem o que devem fazer. Pois é, é isso aí, 7 horas e 18 minutos, eu já convido você, claro, sempre com a audiência qualificada aqui na TV Franca, para acompanhar. Nós vamos falar muito ainda sobre eleições aqui no JR23, sobre a repercussão, vamos falar sobre a preparação também para o segundo turno e temos a nossa marcha da apuração com a cobertura dia 30, claro, que você está convidado a nos acompanhar. Vai aí também curtindo, compartilhando as nossas redes sociais.